Eu quero convidá-los a acompanhar a leitura que faremos do texto da Palavra de Deus, que encontra-se lá em 1 João capítulo 2. Nós estivemos meditando nos últimos cultos, nos versos 1 e 2, depois estivemos meditando nos versos de 3 a 11, e eu quero convidá-los a meditarmos agora nos versos de 12 a 17. Se você tem Bíblia atroz, eu quero te convidar a acompanhar a leitura que farei. Se você não tem, não tem problema, estará sendo feita a projeção do texto e você poderá acompanhar a leitura que farei. Se você tem Bíblia, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Não importa se de forma impressa ou digital, se você tem a Palavra de Deus, acompanhe a leitura que estaremos fazendo e o tempo da pregação para que você acompanhe aquilo que é a exposição do texto bíblico. Fala-nos o seguinte à Palavra de Deus. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a Palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Que o Senhor mais uma vez nos dê a compreensão da sua palavra. Amém. Eu quero começar a nossa reflexão nesta noite falando de algo que ocorreu ontem comigo. Eu estava à procura de alguns livros e neste caso não era para mim, era para que pudéssemos dar de presente a algumas pessoas. E aí eu me deparei com um título muito interessante. O Plano Flor de Lis, Bíblia, Filhos e Sangue. Sinceramente, eu não sou tão curioso assim, mas o tema e a pessoa envolvida me chamou a atenção e eu comecei a folhear o livro. E o interessante é que é uma escritora, uma jornalista que trabalha para o G1, que escreveu esse livro e conta, a partir da sua visão, a história de uma senhora que foi deputada federal, hoje ex-deputada, e que foi condenada por assassinar o esposo, que até então tinha-se como pastor, a partir de uma ordem que ela deu aos seus filhos, aos filhos adotivos que ela possuía. Mas o que me intriga naquela declaração, naquele livro, o que me traz a reflexão é o fato de que as pessoas normalmente acham que todo aquele que se diz cristão, de fato, conhece a Bíblia. Parte-se da ideia de que qualquer pessoa que se afirma cristão, ou usando um termo mais comum, evangélico, que esta pessoa, ela conhece a Bíblia. E eu quero afirmar de forma categórica que isso não é verdade. Nós vivemos um tempo de grande ignorância das Sagradas Escrituras. Nós estamos no meio de muitas, mas muitas palavras que usam a Bíblia, mas que de fato não apresentam aquilo que a Palavra de Deus diz. Hoje nós temos muito mais meias verdades que são mentiras completas do que a revelação e a proclamação da verdade das Escrituras. E além do mais, existe um outro equívoco. É que todo mundo que conhece a Bíblia ou que teve a oportunidade de conhecer a Bíblia obedece aquilo que a Bíblia diz. Ou todo mundo que conhece a Bíblia verdadeiramente conhece a Deus. Esse é o segundo erro e o segundo equívoco. Esta semana eu compartilhei com os irmãos uma publicação de um destes sites, eu acho que era o G1 também, onde um pastor colocava-se, alguém que se colocava como pastor, e em paralelo, simultaneamente, também era pai de santo. E segundo ele, incorporava um espírito maligno chamado Zé Pilintra. Esse sim, poderíamos dizer que era o samba do crioulo doido. Porque realmente é um negócio de enlouquecer qualquer um. Mas ele dizia, professor universitário da UERJ, na área de sociologia e filosofia, e era alguém extremamente culto. E eu não duvido que ele tenha conhecimento bíblico. Mas isso não implica necessariamente dizer que há conhecimento de Deus. Eu não estou duvidando que a Bíblia revela a Deus. Mas eu estou dizendo que nem sempre o conhecimento bíblico conduz a pessoa a conhecer mais a Deus. Diante disso, eu queria voltar àquilo que nós estamos meditando desde a semana passada, sobre aquilo que são as marcas daqueles que seguem verdadeiramente a Jesus. Aqueles que são de Jesus Cristo, eles têm algumas características que demonstram que, de fato, eles são do Senhor. E aí João vai colocar para nós algumas características. A primeira que ele diz, é que aqueles que são de Jesus, eles passam num teste moral, que é o teste da obediência. Aqueles que seguem a Jesus, obedecem a Jesus. Aqueles que vivem um relacionamento de comunhão com Deus, eles conseguem viver uma vida de obediência a Deus. Depois ele vai partir para um outro teste, que é o teste social, que é o teste do amor. Aqueles que conhecem a Deus, eles vivem a experiência de amar a Deus e porque amam a Deus, obedecem os seus mandamentos e em obediência aos seus mandamentos, eles amam as pessoas. Inclusive aquelas que se movem ou que se nomeiam, que se colocam como seus inimigos. Estes também são amados por aqueles que vivem a marca do Evangelho de Cristo Jesus no mundo. E aí há uma terceira colocação, que é sobre esta que nós gostaríamos de hoje à noite tratar, que é a fé. Que é o teste da doutrina. Que é a doutrina que produz vida, não a doutrina que apenas apresenta conhecimento. E o apóstolo João, ele vai colocar exatamente isso. E este livro, ele escreve com o intuito de alicerçar aqueles que eram parte da sua igreja em uma doutrina que fosse de fato oriunda daquilo que era a mensagem de Jesus. E havia contra aquelas igrejas alguns movimentos heréticos, algumas heresias que estavam sendo disseminadas contra aquela igreja. E uma das heresias era de que o conhecimento de Deus se dava por aquilo que era a sua capacidade intelectual e pela formação que você possuía. Que quanto mais culto, mais inteligente, mais fácil seria, ou melhor seria, o seu conhecimento de Deus. Quanto mais conhecimento, mais cultura, melhor seria a sua compreensão de quem era Deus. E aí vem João dizendo que não. Que o conhecimento de Deus, antes de qualquer coisa, é um conhecimento que se dá pela fé. Ele não é esotérico, ele não é místico, ele não é uma coisa sensorial, ele é um conhecimento que se dá a partir daquilo que é a relação com Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Há um texto que é muito recitado, muito citado por muitos conhecidos que diz o seguinte, palavras de Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há conhecimento de Deus fora de Jesus. Não há conhecimento de Deus que não implique necessariamente naquilo que é o conhecer a Cristo. E este conhecer a Cristo vai se dar principalmente a partir daquilo que é o que é a fé. E como se realiza ou como acontece essa verdade do conhecimento de Deus pela fé? O que isso produz? E aí João vai dizer, se você tem Bíblia, permaneça com ela aberta. capítulo 2, verso de número 12, ele vai começar dizendo, filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Ou em outra versão diz, por causa do nome de Jesus. Aqueles que creem em Jesus já estão perdoados, os seus pecados foram perdoados. Eles não serão perdoados. Eles foram perdoados. Quando conhecemos a Jesus, quando cremos em Jesus e acreditamos no nome que é sobre todo o nome, que se dobra todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, que toda língua haverá de confessar que Ele, Jesus é Senhor, diante deste nome, quando nós cremos nele, os nossos pecados foram perdoados. E aí Paulo vai dizer de uma maneira belíssima, no seu primeiro verso do capítulo 8 da Carta aos Romanos, ele faz essa afirmação que eu gostaria muito que se você ainda não atende cor, que você decorasse isso para todos sempre, em que toda e qualquer circunstância você lembre dessa verdade. E aí ele diz, concluindo aquilo que era a sua instabilidade anterior, ele vai dizendo, portanto, agora, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, não há condenação, não há condenação, aqueles que estão em Cristo Jesus foram por completo absorvidos da condenação eterna. e Jesus, ele diz isso no Evangelho de João, no capítulo de número 5, falando acerca dessa verdade, ele vai dizer o que significa esta crença de que não há condenação nele, naqueles que estão em Jesus. E ele vai dizer isso de uma maneira que ele não permite que nós tenhamos qualquer dúvida sobre o que está acontecendo. Verso 24 do capítulo 5 de João, ele diz, eu lhes asseguro, observe essa expressão, eu lhes asseguro, eu garanto a vocês, diz Jesus, olha, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Glórias sejam dadas a Jesus no momento que nós cremos nele, que entregamos a nossa vida a ele, nós temos a certeza por piores que tenham sido os nossos pecados, as mazelas que fizemos durante a vida, os erros que cometemos, a ignorância que vivemos, nenhuma destas coisas tem mais valor, porque Jesus pagou o preço pelo nosso pecado e nos deu completa e total libertação. Nós não seremos mais condenados, não há mais nenhum escrito de dívida, não há mais nenhum registro de pecado, tudo foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. é por causa desse nome e é bom quando a gente pensa sobre nome, não sei se você gosta de arte, de obras de arte, mas por exemplo quando alguém fala acerca de um quadro e alguém diz, olha isso aqui é um Renoir, ele está dizendo que não é a pessoa do pintor Renoir que está ali, ali está um quadro, uma obra que foi realizada por aquele pintor e quando ele diz isso que aquela obra de Renoir ele está dizendo que aquele pintor, aquele artista foi ele que produziu aquele quadro e que aquela obra então toma o nome daquele artista. Quando a Bíblia usa o nome de Jesus ela está dizendo, olha, a obra de Jesus que foi a vinda a este mundo a morte de cruz a expiação dos nossos pecados a ressurreição que é a vitória sobre a morte a obra de Cristo ela pagou o preço do nosso pecado e nos tirou da condenação por isso ele diz olha filhinhos eu os escrevo porque os pecados de vocês foram perdoados eu gosto muito de pensar numa história que se conta acerca de Lutero o reformador diz que uma certa ocasião ele estava nos seus estudos nas reflexões e foi um homem que estudou muito a vida toda foi responsável pela tradução do grego e do hebraico da bíblia para o alemão você já imaginou fazer uma tradução da bíblia no século 15 da bíblia que era escrita até então conteúdo no antigo testamento em hebraico e no novo em grego e ele traduzir foram 17 tomos 17 volumes que foram escritos e isso até então não foi produzido em gráfico ainda tinha que ser escrito e ele fez a tradução desses livros diz que num dos momentos de reflexão e ele tinha uma preocupação tremenda com a vida de oração ele tem uma das afirmações mais belas sobre oração ele diz quando eu tinha um dia muito ocupado sabia que eu ia ter um dia muito ocupado eu acordava uma hora antes para que eu pudesse orar mais para que não perdesse aquilo que era a sua comunhão com Deus e aí uma certa feita enquanto ele orava nas suas reflexões e estudos diz a história que o diabo apareceu a ele e disse olha você se acha tão santo tão tão puro e aí o diabo começou a dizer olha eu quero colocar aqui os seus pecados e aí disse que começou a escrever ali nas folhas que haviam começou a escrever os pecados dele e aí disse que Lutero perguntou para o diabo tem mais algum ele disse sim tem outros pecados ele colocou outros pecados e aí Lutero mais uma vez você ainda tem mais pecados a colocar aí sim tem outros pecados e foi colocando e aí ele disse você terminou os pecados que você sabe que eu os cometi e aí o diabo sim foram estes e disse que ele pegou uma caneta tinteiro vermelha e colocou sobre aquelas folhas o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado não há mais dívida não há mais condenação não há mais nenhum escrito nada que possa servir de acusação contra você e meu irmão se alguém está lhe acusando o nome deste alguém é Satanás porque no momento que você colocou a sua confiança em Jesus os seus pecados foram perdoados para todos sempre não aceite a acusação do inimigo quando você aceita isso você está duvidando da obra perfeita de Cristo no seu lugar se tem alguém lhe acusando se tem alguém lhe condenando se pensamentos de condenação surgem eu quero que você saiba que o remetente destes pensamentos é o quinto dos infernos é de lá que vem esse tipo de coisa para tentar destruir para tentar atrapalhar para tentar impedir que você viva a vida abundante que Deus preparou para você a segunda coisa que a obra de Deus realiza é que esta vida de fé leva-nos a ter o verdadeiro conhecimento de Deus e aqui que está o que eu entendo ser o fundamento daquilo que João queria ensinar que eles diziam ter conhecimento de Deus mas eles tinham experiências esotéricas experiências místicas e aí João estava dizendo com isso o seguinte e eu quero que você acompanhe a leitura dos versos 13 e 14 quando ele fala o seguinte pais eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio jovens eu lhes escrevo porque vocês porque venceram o maligno filhinhos eu lhes escrevi porque vocês conhecem o pai pais eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio jovens eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno a palavra principal desse texto é o conhecimento e o conhecimento de Deus o conhecer o pai e aquilo que a gente já havia falado esse conhecimento de Deus se dá através de Jesus quando eu conheço a Jesus eu tenho os meus pecados perdoados e aí eu inicio uma vida de conhecimento de Deus a partir de Jesus pela fé e este conhecimento ele não se dá simplesmente no fato de saber coisas em torno de Deus não eu vou conhecer acerca daquilo que foi a vida de Jesus ou Jesus histórico como se costuma dizer eu vou querer saber qual foi o lugar ou como foi a vida de Jesus quando ele viveu na Galiléia em Nazaré ou em Cafarnaum eu vou querer saber o que significava Jesus sair da Galiléia e ir para a Judéia quantos quilômetros havia de distância entre Cafarnaum e Jerusalém não é essa a preocupação e nunca foi essa a preocupação de João o conhecimento que ele traz aqui e que ele combate é o falso conhecimento que se dizia o que diziam ter os gnósticos era o conhecimento que produz uma mudança de vida o conhecimento de Deus traz transformação de vida o que ele estava dizendo olha jovens a vida de vocês é diferente filhinhos vocês não são mais os mesmos pais vocês estão agindo de outra maneira mudou a vida de vocês porque este conhecimento é um conhecimento que transforma os crentes em Cristo Jesus os que acreditam em Jesus tem as suas vidas transformadas é marca daqueles que vivem uma experiência de fé no verdadeiro conhecimento de Deus e aí ele vai dizer algumas coisas primeiro esse conhecimento pela fé ele só é possível esse conhecimento de fato pela fé não há outra forma de conhecer a Deus olha o que diz Hebreus capítulo 11 que é tido como o capítulo da fé versos 1 e verso 6 olha o que diz versos 1 e 6 olha o que fala a palavra de Deus primeiro verso 1 ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos não há como conhecer a Deus que não podemos ver a não ser pela fé não há como você conhecer aquilo que você não vê a não ser que você acredite e aí ele vai para o verso 6 sem fé é impossível agradar a Deus pois quem dele se aproxima precisa outra versão diz é necessário crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam você não pode viver uma vida que agrada a Deus se você não crer em Deus não há relacionamento que é a ideia de conhecimento na palavra de Deus sem que você creia em Deus o conhecimento de Deus não é uma questão intelectual não é um conhecimento teórico não é um conhecimento esotérico é um conhecimento experimental relacional profundo não é conhecer apenas de ouvir falar mas é de viver uma experiência com Deus transformadora a partir da intimidade com o Senhor este é ou esta é a forma de viver o conhecimento de Deus o conhecimento pela fé segundo lugar o conhecimento pela fé ele transforma a vida olha o que diz os versos de 1 João capítulo 3 versos 9 e 10 todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado porque a semente de Deus permanece nele e aqui está se falando de natureza a nossa natureza é transformada a transformação existe a natureza do pecado é tirada de nós e surge então a nova natureza que ocorre em Cristo Jesus a nova vida em Cristo Jesus porque é nascido de Deus desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo quem não pratica a justiça não procede de Deus nem tampouco ama seu irmão aqui ele está dizendo de forma clara olha aqueles que conhecem a Deus demonstram este conhecimento pela prática de uma vida de santidade e a prática de amor ao próximo você pode arrotar tantos quantos textos bíblicos você quiser você pode citar tantos quantos textos bíblicos você conseguir decorar mas eu quero dizer a você que se a sua vida não é uma vida de transformação não é uma vida de santidade de amor ao próximo você verdadeiramente não conheceu a Deus você pode ter muitos textos de cor mas você não conheceu verdadeiramente a Deus o seu relacionamento com Deus não é de conhecimento da verdade mas é de equívoco é de mentira de engano nós só podemos viver uma vida pela fé ou só vivemos uma vida pela fé quando vivemos uma vida transformada e aí ele vai dizer uma outra coisa que é importante a vida pela fé ela traz maturidade sabe porque João usa pais filhinhos jovens ele está falando de níveis de maturidade cristã e quando ele usa conhecimento ele fala aos pais você pode ver pais no verso 13 eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio eles conheciam a Deus ele diz olha aquele que está desde o princípio mais adiante ele vai dizer pais eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio o conhecimento de Deus ele é demonstrado por aquilo que é a maturidade uma vida pela fé conduz aquilo que é uma vida de maturidade e é interessante isso eu conversava com um pastor amigo que foi pastor de uma igreja aqui próxima a igreja do Maracanã eu acho que memorial não é missionário do Maracanã perdão e aí o pastor Alexandre Aló ele foi missionário lá em no Maranhão e ele estava plantado numa cidade abrindo frentes missionárias nas cidades do entorno e ele foi para lá como missionário com muitas dificuldades com muitas limitações e o seu meio de transporte era uma bicicleta então ele andava até uma comunidade próxima cidade próxima em torno de 35 quilômetros ele ia de bicicleta ele ia e voltava de bicicleta e ele passou quase dois anos fazendo isso ia de bicicleta voltava de bicicleta um belo dia ele tinha um compromisso na outra igreja a igreja da cidade que ele morava e disse ao irmão da igreja olha eu não vou poder ir pregar lá você pode ir no meu lugar o irmão disse sim posso pastor ele disse você pode levar minha bicicleta porque como é aqui na cidade mesmo eu vou a pé tá bom e o irmão pegou a bicicleta e foi para aquela cidade lá pregar o evangelho quando chegou lá para pregar o evangelho pregou e tal terminou o culto e aí tinha um irmão daquela congregação que tinha passado uns três anos fora e ele era garimpeiro tinha passado uns três anos garimpando pela Amazônia e voltou no dia do culto ele estava lá e aí aquele irmão pregou e tal e quando terminou o culto o irmão foi pegar a bicicleta para voltar e aquele irmão garimpeiro que estava lá disse você veio lá para cá de bicicleta é eu vim de bicicleta ele disse você não tem outro meio de transporte não nem esse eu tenho porque esse não é meu esse é do meu pastor que emprestou a bicicleta para eu vir aqui ele disse não servo de Deus não pode andar por aí de bicicleta para cima e para baixo eu vou lhe dar uma moto e aí disse que ele tinha uma moto pegou a moto dele e deu para aquele irmão e aí o irmão disse mas e agora o que é que eu faço com a bicicleta do pastor não tem problema não amanhã eu levo boto na caminhonete levo lá entrego o seu pastor e aí o irmão voltou de moto chegou na porta da casa do pastor feliz da vida alegre pastor lá no culto um irmão me deu uma moto eu voltei de moto ele disse eu passei dois anos de bicicleta e esse irmão não apareceu para me dar uma moto ele bem que poderia ter ido no dia que eu ia não quando eu não vou na minha vez ele na sua vez é que ele aparece para dar a moto ele disse interessante que eu passei dois anos indo de bicicleta para orando a Deus Deus me dá um meio de transporte porque fica ruim de lá para cá 70 quilômetros de bicicleta é muita andada de bicicleta e aí passado um tempo Deus deu a ele muito mais do que uma moto Deus deu a ele condições de ter um carro uma caminhonete que ele foi fazer missões por todos aqueles lugares Deus abençoe muito a vida dele e aí ele entendeu que aquele momento aquele irmão precisava daquela moto e que Deus tinha outra coisa para ele que não tinha a ver com aquela moto que foi dada aquele irmão mas era algo muito maior e aí ele coloca sempre para a gente o seguinte é uma demonstração clara de que Deus é soberano ele controla todas as coisas ele faz as coisas da maneira que ele quer ele abre a porta que ele quer ele fecha a porta que ele quer ele abre quando quer e fecha quando quer ele é senhor das coisas quando a gente vive pela fé a gente aprende e conhece a Deus a gente deixa de viver pelas circunstâncias e pelas situações e pelas emoções não importa o que aconteça a gente crê que Deus continua sendo o senhor de todas as coisas Deus continua sendo Deus quando eu estou desempregado Deus continua sendo Deus quando a minha família está em crise Deus continua sendo Deus quando o meu casamento não está bem Deus continua sendo Deus quando a enfermidade me alcança Deus continua sendo Deus e senhor de todas as coisas independente das circunstâncias e aí a gente vive pela fé porque sabe que aquele momento aquela circunstância aquela situação não pode definir a nossa vida porque quem guia o nosso viver quem dirige a nossa vida é o senhor do universo Jesus Cristo é ele que guia todas as coisas é por isso que tem maturidade é por isso que João diz olha vocês conhecem a Deus não importa a perseguição não importa a acusação não importa o problema vocês sabem quem é Deus desde o princípio ele é Deus e não há outro Deus além dele quando você conhece o verdadeiro Deus você não vai viver uma vida de sobressaltos uma vida de medos medos porque o verdadeiro amor lança fora todo medo a gente não sai de casa preocupado se bota o pé direito ou o pé esquerdo eu fico acho engraçado quando eu vejo aquele jogador de futebol preocupado qual o primeiro pé que ele bota no campo mas é muito idiota mesmo ele acha que isso vai dar vitória a ele qual o pé que ele começou o jogo nós não precisamos disso porque nós cremos no Deus que é Deus ontem hoje e eternamente ele é Deus continua sendo Deus e ninguém pode mudar isso por mais difíceis que sejam as condições da nossa vida Deus permanece o mesmo ele é Deus e aí queridos eu quero terminar esse momento falando da última expectativa que João coloca para aqueles que vivem a vida pela fé ele vai dizer olha jovens aqueles que tem uma vida de experiência com Deus mesmo que não seja uma vida de maturidade plena mas que já tem experiência com Deus ele vai dizer eu vos escrevo porque tem desvencido o maligno jovens eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tem desvencido o maligno e aí é bom que a gente perceba que ele não está dizendo que aqueles que são jovens são fortes por causa de sua força física eles não são fortes por causa da sua audácia eles não são fortes porque eles têm muito conhecimento ou que são hábeis naquilo que é o tratar e o lutar com as coisas eles são fortes porque a palavra de Deus permanece neles a nossa força não está no nosso conhecimento a nossa força não está naquilo que é a nossa formação ou as coisas que adquirimos a partir das leituras e estudos que temos a nossa força se dá porque nós nós cremos que a palavra de Deus é verdadeira viva e eficaz e aí nós cremos de fato que podemos vencer o maligno e aí tem uma coisa que vale a pena a gente perceber quando João fala sobre isso ele vai dizer tem desvencido o maligno há duas formas de se entender isso primeiro que essa vitória é uma vitória que aconteceu a vitória foi nos concedida porque esta vitória foi nos concedida porque essa vitória foi conquistada na cruz do calvário a partir do sacrifício de Jesus Cristo por nós na cruz diz a bíblia ele triunfou sobre os poderes e potestades houve a vitória nós vencemos o maligno a igreja de Jesus quando crê no poder que emana da cruz do calvário ela pode viver a experiência de saber que o inimigo está debaixo dos seus pés nós temos a vitória porque Deus nos concedeu em Jesus a vitória na cruz do calvário e aí tem uma outra compreensão que é a compreensão textual que diz como se isso estivesse no gerúndio nós temos vencido ou estamos vencendo o maligno e aí é bom que a gente pense nisso no sentido de que muitos são os embates muitas são as lutas que nós temos que enfrentar com o inimigo se você é de Jesus tenho uma certeza com você satanás vai se levantar contra a sua vida para lhe destruir ele vai fazer de tudo há um autor bíblico chamado Mark Lloyd-Jones ele diz o seguinte existe dois duas ações do maligno contra a vida dos seres humanos a primeira delas é impedir que você conheça Jesus ele faz de tudo para que você não conheça Cristo ele vai impedir que você venha a um culto ele vai impedir que você converse com um cristão ele vai impedir que você assista algum programa que fale da palavra de Deus ele vai fazer de tudo para que você não leia a bíblia ele fará de tudo para que você não encontre Jesus se ele falhar nesse intento o segundo intento dele é fazer com que a sua vida seja uma vida miserável porque ele entende que com isso você estará dando ou fazendo um desserviço para o evangelho ele vai dizer com isso olha não vale a pena seguir a Cristo você está vendo olha não compensa ser servo de Deus olha a vida dele olha quantos problemas quantas lutas quantas dificuldades então isso não é bom é exatamente isso que o diabo tenta colocar para nós e que quando enfrentamos estas coisas ou quando lutamos com elas há possibilidade de que isso venha nos vencer isso é mentira o que o texto está dizendo é que Satanás ele está derrotado por nós a partir daquilo que é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário ele é derrotado ele já foi condenado o fim dele é o inferno e ele não tem mais autoridade sobre a sua vida meu irmão você não pode viver na dependência daquilo que são as ciladas de inimigo aquilo que são as mentiras de Satanás você tem a autoridade de Deus sabe aquilo que de menos importante Deus colocou em nós aquilo que é o mínimo de Deus na nossa vida sabe o que é isso? a presença sobrenatural do Espírito Santo de Deus o mínimo que você pode ter de Deus é a presença do Deus eterno na sua vida quem é o diabo para ir contra a sua vida? quem é Satanás para lhe acusar? quem é o inimigo para tentar lhe escravizar ou dominar o seu viver ou determinar a sua vida você é filho do Deus Altíssimo João vai insistir dizendo filhinhos filhinhos olha você é de Deus e o maligno ele não tem mais autoridade sobre você você venceu e a Bíblia diz que nós estamos em Jesus e é importante quando a gente olha para isso a partir daquilo que nos fala a palavra de Deus e ele vai colocar para nós algumas coisas que eu quero que você leia olha o que nos diz a palavra de Deus lá em 1 João capítulo 3 verso de número 8 ele vai dizer o seguinte 1 João 3 8 aquele que pratica o pecado do diabo porque o diabo vem pecando desde o princípio aí ele diz para isso se manifestou o filho de Deus para destruir as obras do diabo você está em Cristo você é aquele que Deus realizou a obra da transformação você está em Jesus eu quero dizer que ele se manifestou para destruir as obras do diabo pastor na minha família tem vivido com problemas com pessoas com drogas eu quero que você olhe para essa situação e diga para ele olha o Cristo a quem eu sirvo ele se manifestou para destruir as obras do diabo e eu creio que Deus libertará você está vivendo com um filho rebelde que vive uma vida de desobediência você pode olhar para ele dizer para ele olha meu querido você pode fazer o que quiser você pode me dizer o que quiser mas eu quero dizer para você o que Deus me diz que ele Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo e não importa o que o diabo fez contra você ele será destruído e Jesus vencerá na sua vida você está diante da enfermidade diante daquilo que é o mal há uma sentença de morte sobre a sua vida eu quero que você saiba disso você que me ouve é o que está aqui eu quero que você diga doença você não tem poder sobre a minha vida porque quem controla a minha vida e todos os dias foram escritos no livro de Deus a meu respeito eu vou viver tanto quanto ele quiser neste mundo e você não tem domínio sobre a minha vida não há dificuldade não há desemprego você não domina a minha vida diabo não importa o que você tenha feito o Cristo a quem eu sirvo ele destruirá suas obras e em Cristo Jesus eu tenho a promessa de que eu serei mais do que vencedor meu irmão não creia no diabo ele é o pai da mentira aqui está a verdade a palavra de Deus não creia na mentira do satanás não acredite nas suas insinuações olhe para tudo isso e diga você está destruído porque o Deus a quem eu sirvo se manifestou para destruir tudo aquilo que você fez creia na promessa do Senhor creia na palavra de Deus viva uma vida pela fé verdadeira e genuína na palavra de Deus olha quando a gente observa aquilo que nos diz o Senhor a gente vai perceber por exemplo como diz Tiago 4 7 submetam-se a Deus resistam o diabo e ele fugirá de vocês não somos nós que temos que ter medo do diabo é ele que tem que ter medo de nós porque em nós na minha vida na sua vida habita aquele que é o Deus todo poderoso Jesus Cristo nós não precisamos correr nos esconder nós temos de Deus a certeza da vitória Apocalipse 5 5 tem um texto que diz então um dos anciãos me disse na revelação que João recebeu não chore eis que o leão da tribo de Judá a raiz da vir venceu Jesus venceu para abrir o livro e os seus sete selos aquele que nós cremos venceu ele venceu não duvide disso jamais a vitória do Senhor já está garantida o que existe são insinuações o que existe são falsas acusações o que existe é esperneio o diabo está esperneando está murmurando resmungando mas você precisa dizer a ele com todas as letras você já está derrotado porque o meu Senhor triunfou sobre você na cruz do Calvário queridos você é de Jesus você crer nele você é de Jesus você tem a palavra dele em você você é de Jesus você crer nele você o conhece verdadeiramente e você não vai viver mais uma vida a partir daquilo que são as mentiras e acusações de Satanás você vai viver a vida a partir da verdade revelada nas escrituras eu não preciso sentir que sou vencedor eu não preciso ter um arrepio eu não preciso ter um tremor eu não preciso chorar nem dar gargalhadas um dia disso eu vi uma pessoa não são do riso eu não preciso dar um são do riso eu preciso da palavra de Deus que diz que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor e ninguém pode mudar essa palavra rindo ou chorando eu sou mais do que vencedor doente ou saudável eu sou mais do que vencedor endividado ou com dinheiro eu sou mais do que vencedor com problemas ou não eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor creia na palavra de Deus não duvide disso crente em Jesus ele crer ele não é crente porque faz parte de uma igreja ele é crente porque ele crer em Jesus e na sua palavra esta é a marca daqueles que vivem a vida do evangelho eu espero que você possa hoje tomar a decisão de dizer Senhor eu creio tem um monte de coisas aqui querendo dizer pra mim que não vale a pena crer mas eu creio eu acredito na tua palavra eu vou viver Senhor a partir daquilo que é a tua palavra não são os meus sentimentos não são as minhas emoções não são as minhas ilusões não são os meus desejos não são as falsas visões e revelações que muitas vezes surgem não eu creio que a tua palavra é a verdade e que o Senhor falou comigo o Senhor haverá de cumprir acredite nisso e viva a partir disso você está lutando com a sua família não é difícil você está lutando com o outro muitas vezes parece que a gente não está lutando a favor do outro mas contra o outro mesmo sendo família eu quero que você saia daqui dizendo Deus eu creio na tua vitória eu creio na tua vitória porque a tua palavra me garante que eu tenho a vitória que a vitória que vence o mundo é a minha fé e eu creio Senhor na tua palavra eu quero orar por você eu vou estar aqui embaixo eu quero orar por você somos poucos e se você quiser que eu ore por você pedindo ao Senhor que possa lançar fora toda dúvida todo engano todo medo todo sentimento de incredulidade de desconfiança da palavra de Deus eu quero colocar a sua vida no Senhor nesse instante saia do seu lugar vem aqui a frente eu quero orar por você eu quero dizer com você nesse instante oração que a vitória é do Senhor que a promessa dele do Deus que não mente e que é fiel e é fiel eternamente haverá de cumprir-se na sua vida o milag look e é fiel